Fala amigos orquidófilos, estamos começando mais um vídeo aqui para falar para vocês hoje da caixinha que a gente utiliza para cultivo das orquídeas. Essa caixinha, existem dentro dela todas as ferramentas que a gente utiliza para o cultivo, para fazer essas nossas manutenções. Uma sugestão do amigo Advar Santos, inscrito no canal, amigo da gente aqui do canal Orquídeas em Ação, que sugeriu que a gente fizesse esse vídeo para vocês. Essa caixinha vai ser parceira sua no cultivo, ela vai ser aquela que vai estar andando e caminhando com você por onde você for dentro do seu orquidário. Vou mostrar as ferramentas e vou também mostrar para o que eu utilizo. Então vamos lá, vamos começar a abrir essa caixinha aqui e colocar na mesa todo o nosso material, tudo aquilo que nós vamos fazer de utilização. Vamos lá pessoal, aqui está algumas das coisas que eu carrego nessa minha maletinha aqui. E quero dizer também que eu não estou considerando aqui os seus vasos, os seus suportes e tal, porque isso não dá para a gente carregar em uma caixa, então você tem que andar com uma maleta enorme. Então isso aqui eu sempre deixo no meu cantinho do orquidário, onde eu tenho sempre o suporte, onde eu tenho o substrato e também tenho os vasos para eu poder fazer um replante, um plantio quando comprar uma orquíde e tal. Então isso aqui fica realmente dentro do orquidário, mas dentro dessa caixinha fica tudo isso e eu quero mostrar agora para vocês o que eu faço com isso aqui, inclusive esse papel que eu estou na minha mão aqui, que eu sugiro que vocês tenham um caderninho para vocês fazerem o que eu vou ensinar vocês a fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar disso aqui. Essa ideia do papel com as anotações aqui, eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Vou deixar ela separada aqui e vou começar a falar agora o que eu faço, para o que eu utilizo. Vamos começar aqui pelo nosso alicate. Então o alicate pessoal, eu utilizo normalmente para quando eu vou fazer um plantio de orquídea, né? Porque daí eu utilizo o suporte e eu consigo dobrar o arame do suporte na conformidade que eu queira, que eu queira. Assim também eu vou poder tirar, vamos supor que fique um suporte muito grande para o determinado local que eu vou colocar, eu consigo tirar esse arame também, né? Então eu consigo fazer com que esse arame fique menor para que eu possa manusear, né? E ele também auxilia em alguns casos de replante de plantas mais difíceis, né? Porque às vezes eu coloco até, eu estou com essa ferramenta aqui, né? Que é uma chave de fenda normal, que às vezes eu ajudo na planta e ela fica às vezes difícil e com o alicate eu vou lá e forço para que a planta possa se levantar do substrato, né? Tem plantas que é bem difícil de sair do vaso, então também utilizo para isso, né? Incluindo já a chave de fenda. Isso aqui é uma coisa que você tem que ter para você tanto tutoriar suas flores, né? Com o aumento das florações, assim também como você de repente fazer um espaçamento dos seus pseudobubos, querer de repente deixar mais harmonioso o vaso. Então sempre tenha também o araminho para que você possa estar utilizando nas suas orquídeas, nessas manutenções que você vai fazer, tá? Às vezes você vê uma planta meio solta, você pode prender, então o arame serve para isso. Tesouro é uma coisa que eu gosto bastante, então eu tenho aqui de diversos tipos e tamanhos, né? Então eu tenho essas tesouras, essa tesoura maiorzona aqui, grandona, e ela me ajuda bastante, né? Para, como ela já é um pouco maior, eu consigo ir mais em plantas que tenham também pseudobubos maiores e tal, onde eu queira fazer de repente um corte de uma folha, etc. Essas pequenininhas aqui eu utilizo mais para fazer aqueles cortes de florações que já passaram, né? Pegando aquelas hastes florais secas, cortando, deixando essa manutenção bem bacana, deixando a planta bonita, tirando ali as brácteas, né? Deixando sempre o vaso harmonioso. A mesma coisa é essa aqui, tá? A diferença, né, dessa daqui é que ela tem a molinha, então eu consigo fazer com que, eu consigo, não preciso ficar, né? Eu mesmo direcionando, isso aqui ajuda bastante, acaba sendo bem gostoso de você utilizar, porque você faz o corte, ela volta sozinha, você faz o corte, ela volta sozinha. É uma tesoura que eu gosto também de utilizar. Já essa daqui são para pseudobubos, que são grossos, né? E às vezes eles estão secos na planta, então o que eu faço? Eu utilizo ele, deixa eu abrir ela aqui para mostrar para vocês, ó. Ela tem, o pseudobubo entra aqui, certo? Então você, deixa eu colocar aqui alguma coisa só para que vocês tenham uma noção. Então imagina que o pseudobubo está aqui, é um pseudobubo seco, eu vou lá no final dela e aqui eu faço o corte, tá? Ela inclusive serve para que você corte até aqueles pequenos galhos, né, de uma laranjeira, de uma limoeira que você tenha na sua casa aí. Então essa tesoura aqui é uma tesoura excelente para esses pseudobubos mais grossos e eu gosto muito de utilizar ela também. Então esse é o jogo de tesouras que eu tenho aqui, tá? Bom, deixa eu continuar separando aqui o que eu já mostrei para vocês. Esse daqui é uma pinça. Essa pinça aqui eu utilizo às vezes para tirar até mesmo aqueles caramujos ou lesmas quando eu vejo no vaso. Então para não ter contato com a mão ou não precisar de uma luva, às vezes eu vou lá, pego aquele miseravinho na mão mesmo ali, né, na pinça e tiro fora do vaso quando eu observo isso. Além de ter também algumas ervas daninhas que em algum momento do vaso fica difícil para eu entrar com a mão, né, e se eu for entrar com a minha mão, eu vou fazer, eu vou ocasionar um dano no pseudobubo, então utilizo essa pinça também para que eu possa fazer, pinçar a erva daninha sem que eu tenha nenhum contato com os pseudobubos. Isso aqui inclusive é uma pinça usada para aquário, né, então era uma pinça que eu já tinha, eu tinha um aquário em casa, então eu utilizava ela e ela tem até maior do que isso aqui, né. Essa daqui tem 25 centímetros, existindo até de 40 centímetros, eu gosto muito de utilizar essa pinça também, tá bom? A escovinha, essa escovinha aqui, eu gosto de utilizar quando eu vou fazer a limpeza de pseudobubos, então eu vou até pegar uma planta para mostrar para vocês. Aqui é só um exemplo, tá pessoal? Então tem essa bracte aqui, né, e eu posso fazer essa manutenção utilizando a própria escovinha, né. Eu gosto de utilizar ela molhada, eu coloco ela numa soluçãozinha de um pouquinho de água com detergente e eu vou tirando, vou passando bem de leve nos pseudobubos, principalmente quando eu vou mandar uma planta para uma exposição ou uma planta que está em floração, eu deixo ela toda arrumadinha, bonitinha, então com isso ela me ajuda, ela tira para fora essa bracteia, né, e faz com que eu consiga fazer essa higienização aqui, ó. Isso aqui também ajuda, né, quando você percebe uma planta que está sendo atacada aí por coxonilha, né, às vezes ela está com coxonilha na parte de trás da folha, ou ela está até com um pouco no pseudobubo, também é com uma escovinha de dente, né, que você ia jogar fora depois de inutilizada, você guarda para você poder fazer essa manutençãozinha, principalmente quando um ataque como esse, bem mais simples, né, ou seja, uma, duas plantinhas para você poder deixar a sua planta livre desse tipo de situação. Já isso aqui eu também utilizo bastante justamente para você de repente fazer plantio, se você, ah, eu não quero colocar o arame nesse caso, o arame é uma das situações, né, mas você pode, por exemplo, prender, quando você for colocar a sua planta tanto no suporte, ou como numa madeirinha que você vai colocar, você coloca essa, esse suportinho aqui, né, aonde ele vai travar, você vai conseguir colocar ela, puxar, esticar e deixar a sua planta travada, seja num tronquinho, seja numa madeira, né, que você vai estar colocando a planta, justamente para que nesse momento da fixação desse plantio, né, saia com sucesso e para isso acontecer, isso aqui é uma indispensável você ter de diversos tamanhos, né, tanto um pouquinho menor, tá, quanto maior também, até maior do que esse, o meu, eu tenho um que ele fica com 25 ou 30 de, de, de comprimento, para situações de troncos maiores ou de vasos maiores, aí, é só uma ideia mesmo de o que você pode estar fazendo para mais travar as suas plantas nesse momento importantíssimo, que é deixar a sua planta fixada no vaso quando plantar. Então já falamos da escovinha e deste suporte que ajuda a travar as plantas também, assim como o arame. Muito bem, agora isso aqui, eu também deixo sempre carregado junto comigo aqui, né, eu não tenho aqui, preciso separar um pouquinho também do osmocote, eu deixo um pouquinho de osmocote e deixo essa, esse lesmicida, que toda vez que eu entro no orquidário para fazer essa manutenção, eu coloco uma luva e vou jogando umas bolinhas de lesmicida sobre os vasos para que eu possa ajudar, né, contribuir com esses ataques que vivem acontecendo em prol desses ataques de lesmas e caramujos. Então isso acaba ajudando bastante você ter carregando isso dentro da sua caixinha, quando você for fazer essa manutenção, a cada 45 dias, 60 dias, você fazer uma nova aplicação. Então eu deixo sempre na caixinha para quando eu vier, eu não esquecer de fazer isso e o osmocote também deixo ali, porque às vezes a aplicação do osmocote eu faço a cada 4 ou 6 meses em alguns vasos que eu utilizo, então também deixo aqui, porque daí eu já vou com a minha caixinha lá dentro e já faço toda essa manutenção, limpeza, higienização dos vasos, cortes de florações que já se passaram, assim também como a utilização do lesmicida e aproveito para adubar a o osmocote. Aqui algo super e hiper importante que são as plaquinhas de identificação das orquídeas, né, e muitas pessoas me perguntam o que utiliza-se, né, para que a gente faça essa anotação e ela não saia, né, que você escreva e ela não saia. Então, eu utilizo aqui, pessoal, o lápis é, para mim, certamente o que mais tem durabilidade, né, é lógico que se você for usar, às vezes, uma lapiseira, dependendo do tipo desse material que vai entrar ali, às vezes ele fica borrado ou às vezes ele pode se apagar mesmo, mas um lápis comum, um lápis, você consegue anotar a plaquinha, né, o nome de identificação da sua planta, o momento do replante dela, se ela teve floração, você coloca a floração ali. Então, é com um lápis e com essas plaquinhas que a gente faz. Existem algumas canetas que as pessoas gostam de utilizar também, né, que diz que não sai, eu, honestamente, não conheço. Então, como eu nunca utilizei, eu não posso dizer para vocês quais seriam essas canetas. Mas tem umas canetas que também o pessoal gosta de usar, dizendo que também não sai, aquelas canetas mágicas, tal que se escreve, também fica bacana nesse material aqui. Eu confesso para vocês que todos esses anos de cultivo sempre utilizei lápis, nunca tive problema. Lógico que ao longo de um tempo, né, de cinco anos lá dentro, ela começa a querer apagar, mas aí basta você escrever de novo e está tudo certo. Bom, aqui a caneta e o papel, que eu vou deixar separado aqui, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Aqui, lógico, como eu utilizo o lápis, né, então eu deixo também aqui sempre uma lapiseira, um cortador, né, para que eu possa manter esse lápis sempre apontado para que eu possa trabalhar. Então, também tem que ter aí um apontador, é o que eu carrego junto dessa maletinha aqui, assim também como tenho também a lapiseira. E a lapiseira, eu acho que não fica tão legal, né, eu comprei a lapiseira porque é mais fácil, né, às vezes você não precisa ficar apontando e tal, mas eu percebi que na lapiseira ela borra mais, né, bom, talvez seja o material dessa lapiseira, né, mas eu notei que ela fica mais borrada e às vezes você esbarra, assim, passando perto dela, assim, você já vê que ela borra também o nome que você escreveu ali. Então, o lápis, na minha opinião, continua sendo ainda a melhor solução para a anotação de plaquinha que você vai ter, tá? Uma outra coisa que eu carrego comigo também essa borracha é ela que me ajuda a fazer justamente as correções, né, então você consegue apagar a plaquinha quando você errar o nome ou quando você errar uma data e tal, basta você vir com a borrachinha no local onde você escreveu e você vai apagar, então carregue nessa sua caixinha também a sua borracha. Por fim, pessoal, vocês vão ter que ter também isso aqui, que é o que eu recomendo bastante, não é que vocês teriam que ter, mas é o que eu recomendo. Maçarico, tá? Então, eu comprei esse maçarico, aqui é o gás que você vai utilizar com ele e nós vamos fazer a utilização justamente, né, para todo esse material cortante que a gente utiliza aqui. Você viu a quantidade de tesouras, né, que eu faço a utilização aqui. Então, eu preciso esterilizar a cada corte, a cada planta que eu mexer, eu preciso realizar essa esterilização e o maçarico se torna, então, uma ferramenta de muita habilidade, porque você carrega ela com você, né, dentro. Então, eu vou fazer aqui apenas uma pequena demonstração para vocês, né. Então, ó, aqui eu já acendi ele, faço aqui a esterilização da minha tesoura, tá bom, ó? Deixando aqui para vocês verem, ó. Depois disso aqui feito, eu já posso ir lá e mexer na minha planta. cortei uma planta, vou mexer numa outra diferente, novamente ele está aqui prontinho para que eu possa fazer essa utilização. Ah, Fábio, mas eu não quero estar com o maçarico ou não tenho dinheiro para comprar. Bom, também vai servir um isqueiro, desde que você permita, né, que você tenha seis segundos em cada lado, tá? Seis segundos em cada lado, você passa bem devagar para você poder colocar esterilizando, né, esse seu material cortante. assim também como você vai poder fazer a utilização no fogão. Caso você prefira assim, né, você vai lá no fogão, acende o teu fogão e você deixa ali seis segundos de um lado, seis segundos de um outro e você vai estar garantindo, né, que qualquer bactéria, que qualquer fungo e tal aqui seja eliminado através dessa alta temperatura que a gente entrega para esse material cortante. Existem diversos tipos de você, diversas maneiras, né, de você eliminar esses processos, mas eu acho que esses fungos, né, das suas tesouras, mas eu acho que o mais seguro é através do calor e por isso eu recomendo muito mesmo que o maçarico seja essa a sua opção. O isqueiro, ele vai manchar muito a sua tesoura, ele vai deixar preta, tá? Então, conforme você utiliza, eu vou só fazer uma simulação aqui, ó, ó, só de passar ela por cima, ela vai escurecendo, ó, ela deixa preta, escurece tudo. Então, eu não aconselho que seja com isqueiro, eu realmente recomendo, até porque isso aqui custa, acho que uns 35 a 50 reais ou um maçarico, né, depois você vai pagar uns 15 reais no gás, isso dura bastante tempo e você vai poder carregar na sua maleta e fazer muito uso disso tudo aqui, tá? Então, tá falado também sobre o gás e o maçarico, que é outra coisa que eu carrego na minha maleta. E aqui também nessa caixinha, vai ter, eu não faço dessa forma, porque eu coloco tudo no computador, mas olha só, você pode comprar um caderninho pequeno, e agora vem a ideia bacana aqui, tá? Então, aqui tá a minha caneta. Quando eu vou fazer uma manutenção e essa manutenção eu preciso que ela, essa informação seja guardada, então, o que é guardar essa informação dessa manutenção? Então, vamos imaginar, hoje é dia 1º de janeiro, uma segunda-feira, então, vou colocar 1 de janeiro segunda. Eu fiz uma vistoria, tá? Vou deixar aqui próximo da câmera pra ver. Eu fiz uma vistoria no dia 1º, andei tudo, e ao andar dentro do orquidário eu observei que eu encontrei coxonilha, coxonilha, eu encontrei planta desidratada, desidratada, e você pode nomear alguns desses espaços que você tem, pequenos, médios ou grandes, denome a eles, é isso que a gente chama de lote, né? Ah, lote 1, então, o que seria o lote 1? Você coloca, por exemplo, lá, lote 1, lado, esquerdo, do orquidário, do orquidário. Então, isso aqui é uma coisa que é uma informação infinita pra você, você sabe que o lote 1 é todo o lado esquerdo que tá no seu orquidário, e você já notou isso aqui. E foi no lote 1 que você encontrou problemas de coxonilha e de planta desidratada. No lote 2 estavam tudo bem, nenhuma manutenção foi realizada. No lote 3, né, então aí você vai colocando os lotes. Então, eu poderia, só pra simular isso pra vocês, né, eu tenho essa bancada que aqui tá atrás de mim, né, nas minhas costas aqui, então imagine que aqui eu classifiquei como lote 1, aí eu tenho a bancada que tá pra lá, lá é lote 2, essa que tá aqui em cima, vamos supor que todo esse lado aqui, né, essas plantas que estão acima aqui da minha cabeça, todos eles são lote 3, então quando eu vejo aqui lote 3, ah, no lote 3, que todas essas plantas que estão acima da minha cabeça, não recebeu adubação, ou eu fiz adubação em todos os lotes no dia 1º de janeiro, então é pra isso que vai servir essas anotações aqui, tá, essas anotações, elas vão servir pra quando você fizer essa manutenção, você reunir o maior número de informações do que você encontrou nessa sua, nessa sua passagem ali, é lógico que a gente entra dentro do orquidário todo dia, você não precisa entrar com isso aqui todos os dias no seu orquidário, mas eu falo pra você que vai fazer isso, uma coisa mais específica, pelo menos uma vez ao mês, onde você vai deixar essa informação guardada, você encontrou coxonilha, você encontrou planta desidratada no lote 1, então você, a partir daquele momento, você anotou e já colocou ali, foi lá de repente, já fez uma limpeza manualmente, ou você utilizou um inseticida, ou você fez algum procedimento também pra ajudar a planta a se hidratar, porque ela estava desidratada, e aí você anota, então foi realizado também no dia 1º de janeiro, manutenção com coxonilha e com planta desidratada no lote 1, daqui a 30 dias você vai ter essa informação de que esse lote ele estava comprometido com coxonilha e com planta desidratada, assim você vai poder ir lá e ver se isso já está melhorando, se isso já foi sanado, ou se aquele problema ainda continua, então essas informações elas estão sempre guardadinhas com você, por isso que eu disse que um caderninho pequeno pra você carregar nessa sua maletinha, pra você anotar essas informações, dessas suas manutenções do dentro do orquidário, ela vai ajudar muito você, né, aqui você pode inclusive colocar a planta que está vindo com flor, produzindo três botões, isso é muito pessoal, individual, né, se você é aquela pessoa que gosta dessas informações bem mais de modo aprofundado, é uma coisa bem gostosa de se fazer, a Fábio, é pelo amor de Deus, é muito tempo e tal, não tem problema, isso aqui pode ser abandonado, desde que você tenha essa caixinha aqui, ela vai ser realmente necessária para as suas manutenções, essas são as ferramentas mais usuais do nosso dia a dia, essa da anotação fica um bônus para vocês, né, porque eu acho que pode ser que atribua a você muita informação sobre o seu cultivo, vai mostrando para você a sua própria evolução ou a sua, a sua falta de compromisso com o teu orquidário que está deixando com que plantas às vezes estejam mais desidratadas, com problemas de fungos, com problemas de coxonilha, com falta de ventilação, então isso tudo vai te dando dados, né, e eu não tenho esse caderninho que é o que eu falei, quando eu entro, eu vejo alguma coisa, eu criei uma planilha, coloco isso no computador e deixo isso anotado lá, posso ver a cada mês o que está acontecendo, tenho referências do ano de 2022, 21, 20, 2019, 2018, como era, como ficou, que planta entrou, que planta saiu, então são coisas bem interessantes de você fazer, caso você queira profissionalizar ainda mais o seu método de cultivo, tornando isso uma base de dados que sempre vai falar para você o que está indo melhor, o que melhorou, quando melhorou, a partir de quando melhorou, né, porque também ocorre, por exemplo, que você começar a fazer, acompanhar um adubo novo e as plantas eram assim, depois desse adubo você vai vendo lá, você vai ter que anotar e você vai falar se cresceu mais, se cresceu menos, se floresceu mais, se floresceu menos, se você não viu mudança, se não houve melhores enraizamentos, tudo isso é coisa que você pode fazer para que você, nesse momento, com papel e caneta, resolva essas questões também. Ah, pessoal, a caixinha que eu comprei é essa aqui, tá, eu vou mostrar ela agora para vocês aqui, eu estou deixando até a marca aparecer aqui, porque essa eu comprei, achei para comprar numa loja próxima da minha casa, talvez vocês achem na internet para comprar e eu recomendo mesmo essa caixinha, ela é muito boazinha, você abre aqui, você tem esse compartimento de cima, né, que agora eu vou começar a guardar as coisas aqui e vocês vão ver, que aqui eu ainda coloquei, eu tenho mais tesouras aqui ainda, eu tenho mais ferramentas aqui, mas essas são praticamente as mesmas coisas, tá vendo, alicate, alicate e tal, então são coisas que é do dia a dia que eu tenho dentro dela aqui, mas olha só, deixa eu tirar tudo aqui para mostrar para vocês o como é legal, tá, ela tem bastante espaço, então você consegue arrumar tudo, veja que até aqui, eu deixo as minhas canetas, todas as minhas plaquetinhas, né, de informação, e aí eu vou organizando isso dentro dessa mala novamente, ó, coloco todas as, deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês como que fica bacana, bem fácil essa arrumação e ela acaba que você vai poder ir para todo lugar com ela, sem nenhum problema, né, vai te ajudar em todas essas situações que você precisar, essas, esse materialzinho vai estar sempre com você aí, então aqui eu deixo as minhas plaquetinhas, deixa eu colocar aqui a parte de cima, minhas plaquetinhas, as, o apontador e borracha, eu deixo aqui a minha escova, né, aqui eu tenho a minha, é, o alicate, esses suportes que eu falei para você, né, para poder prender a planta, aqui você vai ter o seu arame, você organiza aqui, essa é uma caixinha mais bagunçada, tá gente, eu uso bastante essa caixinha aqui, tá, aqui é o que eu falei para vocês, né, que eu uso, utilizo o lesmicida e também deixo aqui, também deixo um pacotinho às vezes com osmocote, gosto de utilizar assim também para, sempre que, às vezes eu não posso adubar e tal, sabendo que osmocote está ali, está entregando alguma coisinha para a planta se alimentar, eu ia colocar a isqueira, mas o isqueira eu não utilizo ali, aqui ó, o maçarico, né, então só, para não ficar chato, né, é isso, fechei aqui e estou com essa malinha toda prontinha, carrego ela comigo para onde eu for, né, toda vez que eu for para dentro do orquidário, eu preciso de alguma coisa que está na parte de baixo, eu pego, eu guardo aqui, fechei, organizei, acabou, então está aqui as ferramentas que eu mais utilizo e que recomendo que você utilize também, que você monte a sua caixinha da manutenção, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado e a gente tem claro um encontro no próximo vídeo, conto com o seu compartilhamento, com o seu like, um super beijo e até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa çado Transcrição e Legendas por Quintal